É isso aí, rapaziada da internet que me acompanha, Emerson Brasa, novamente na área aí, beleza? Queria estar informando pra vocês aí, tá desejando, aliás, pra vocês aí um bom ano novo aí, uma boa entrada de ano novo, e dizer que é o seguinte, sabadão agora tem aula, né? Sábado, acho que é dia 7, agora já damos início às nossas aulas novamente, beleza? Logo mais estaremos fazendo aquele churrasco lá, conforme prometido, pra toda a galera aí, valeu? Então, sabadão, te espero aí na minha aula, valeu? Você que já é matriculado aí, faz aula comigo, já tá recebendo um e-mail aí, e você que quer fazer aula comigo também, é só entrar em contato, beleza? Vou tá abrindo um horário agora às terças e quarta-feira aí, quem quiser fazer aula no meio da semana comigo, é só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com, ou dá uma ligadinha pra mim, né? 8010-7284, beleza? Aula de terça e quarta-feira, horário novo aí, e sabadão pra aquela galera que já faz aula comigo, beleza? Valeu, um abraço! Aula de terça e quarta-feira, horário novo aí, e 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 aí, Obrigado.